Olá, tudo bem com vocês? Lucas aqui, sou o historiador e coordenador do Núcleo Educativo do Parque Especial de Canambê. No vídeo passado conhecemos um pouquinho sobre o projeto do Mapa Patrimônio e a importância de preservarmos nossos patrimônios para que possamos exercer a nossa cidadania. Afinal de contas, preservar a identidade cultural é um direito nosso. E só poderemos fazer isso quando conhecemos melhor a nossa própria história, o que fortalece o nosso sentimento de pertencimento à nossa comunidade. Vimos também que existem diversas formas de patrimônio que registram as maneiras de como convivemos uns com os outros. No entanto, ainda não discutimos quais são as formas possíveis que esses patrimônios podem ter. No vídeo de hoje, iremos conhecer o que é patrimônio material e suas divisões, no caso, entre bens móveis e imóveis. Como o próprio nome sugere, o patrimônio material é algo que tem como característica a materialidade, ou seja, ele é algo físico, algo palpável. Ele é um bem cultural físico que nós podemos tocar. Ele pode ser encontrado em diversos formatos, como arqueológico, paisagístico, pode ser etnográfico, ou seja, ele pode ser algo que fale sobre uma etnia ou de um povo, pode ser histórico, das belas artes e das artes aplicadas. Por exemplo, o Cristo Redentor, além de ser considerado um patrimônio da humanidade, também é um patrimônio brasileiro e carioca. E se formos classificá-lo entre imóvel e imóvel, além de ter um valor artístico e histórico, ele seria considerado um patrimônio imóvel, justamente por não ser possível de transportá-lo. Podemos pensar em alguns outros exemplos, como a própria Casa da Memória aqui no Parque Histórico de Carambeio. Apesar dela não ser um patrimônio tombado, ou seja, não ser protegida por políticas públicas e conservação, ainda assim ela foi eleita pela comunidade dos descendentes dos imigrantes holandeses, que se fixaram em Carambeio como um monumento que representa a sua identidade holandesa, principalmente por causa da prática leiteira. Construída originalmente, em 1946, a Casa da Memória era um estábulo da família Degueus, construída numa arquitetura muito comum na Europa Central e na Europa do Norte. Além dessa escolha, o próprio prédio atualmente serve como um local que abriga exposições do acervo do Parque Histórico de Terandê. Outros exemplos de patrimônios materiais imóveis podem ser os prédios e casas históricas, assim como alguns bairros e até mesmo cidades, como o Centro Histórico de Ouro Preto ou o próprio Distrito Federal de Brasília. Sítios arqueológicos também podem ser considerados patrimônios materiais imóveis, pois o seu local contém vestígios culturais de populações anteriores que ocuparam o nosso território. Agora que já vimos alguns exemplos de patrimônios materiais imóveis, vamos conhecer alguns exemplos daqueles que são móveis. Como o próprio nome sugere, estes são patrimônios materiais que podem ser transportados. Aqui, ele pode ser um acervo de documentos, materiais de vídeo, registros de fotografias, vestígios arqueológicos, mas vale lembrar aqui que são os artefatos arqueológicos móveis e não o local onde eles foram encontrados, como é o caso do sítio arqueológico. Obras de arte, como as pinturas barrocas do pintor holandês Rembrandt, que falam muito sobre a identidade holandesa, livros, trazes de época, como as roupas dos tropeiros, por exemplo, que inclusive fazem parte do acervo que está no Museu do Tropeiro, lá em Castro, aqui no Paraná, cujas peças estão preservadas também para serem consideradas um patrimônio histórico móvel de Castro. Inclusive, o próprio acervo dentro da Casa da Memória aqui do Parque História de Canandês pode ser considerado um patrimônio material móvel, das ferramentas agrícolas aos utensílios domésticos, dos livros religiosos, das obras de arte, são todas parte de uma bagagem cultural que conta a história do grupo de imigrantes e fala a respeito de suas identidades. Outro tipo de patrimônio que também é importante e presente na nossa história é o patrimônio natural. Quando falamos nele, logo nos vem à mente um pedaço da natureza, distante de nós, seres humanos, quase como se fosse um meio ambiente intocado pela sociedade. Mas é aqui justamente que jazam os critérios mais importantes para pensarmos o patrimônio natural. Ele também é um espaço de ação humana, ou seja, são paisagens onde a vida humana se produz e reproduz, estabelece e floresce a sua cultura e sua história. Um patrimônio natural não se opõe à humanidade, mas ele faz parte necessariamente da vida humana. Um patrimônio natural brasileiro bem famoso são os Morros do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, banhado pelas águas da Baía de Guanabara. Este monumento natural é o cartão postal do Rio de Janeiro. Além de ser uma referência geográfica da localização utilizada no período colonial no Brasil, já foi também um ponto de defesa territorial, assim como posteriormente se tornou uma área habitacional e hoje uma atração turística. Aqui no Paraná podemos citar alguns exemplos que vocês provavelmente já ouviram falar. Um deles, que são as Cataratas do Iguaçu, que apesar de ter uma parte localizada aqui no Paraná e outra na Argentina, são considerados um patrimônio mundial da humanidade. Além da sua relevância hídrica, da sua paisagem de ser um habitat para animais e espécies mais ameaçadas, o local é uns poucos remanescentes de outro patrimônio natural que temos aqui, que é a Mata Atlântica, que atualmente nós contamos apenas com 7,3% da sua área original. Outro patrimônio natural que temos por aqui e que muitos já devem ter visto é a famosa Vila Velha, uma formação geológica antiga que mexe com o nosso imaginário, inclusive através de algumas lendas indígenas, como a lenda do I, que envolve a tão famosa taça que nos vem à mente quando falamos desse lugar. Tão próximo de nós como a Vila Velha, também teremos o Cânion Guartelá, situado entre Castro e Tibagi, no Planalto dos Campos Gerais. Ele é considerado o sexto maior cânion em extensão do mundo, atravessando a escarpa devoniana e sendo escavado pelo rio Iapó. Inclusive, o próprio rio Iapó é um patrimônio natural do município de Castro, sendo fundamental para o seu povoamento, historicamente falando. Bom, até agora a gente viu algumas categorias materiais de patrimônio, no entanto, existem outras que são imateriais e isso nós veremos no próximo vídeo. Vejo vocês lá e até mais! Música 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 Música